Ela estava de pé e trajava um vestido de seda branco aurora. Usava um véu branco que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até os pés. Estes estavam apoiados sobre o que parecia ser a metade de uma esfera. A história de Nossa Senhora das Graças está intimamente relacionada com a medalha milagrosa. Que por sua vez, ganhou este nome durante uma violenta epidemia de cólera, que ocorreu no século XIX. Mas antes de contarmos como tudo aconteceu, primeiro é necessário contarmos um pouco da história de Santa Catarina Labore. A noviça que teve as visões da Santíssima Virgem. Santa Catarina nasceu na Borgonha, França, em 1806. Era a nona filha, de um religioso casal de agricultores. Com apenas nove anos de idade, ela perde a mãe, de causas desconhecidas. E tempos depois, sofrendo muito por conta da falta materna. Ela vai até o quarto, pega uma imagem de Nossa Senhora que estava na parede, e pede para que ela seja sua nova mãe. Aos poucos, Catarina foi desenvolvendo um amor tão grande pela Santíssima Virgem, que até mesmo para o anjo da guarda, ela pedia a graça de vê-la pessoalmente. Quando tinha doze anos, a sua irmã mais velha, entra para o convento. A partir de então, fica a cargo de Catarina juntamente com sua outra irmã. Todos os afazeres domésticos da casa. Mas mesmo sendo apenas uma criança, e com todas as responsabilidades domésticas para cumprir. Catarina era muito religiosa, possuía um coração generoso, e sempre reservava um tempo para as coisas de Deus. E certo dia, ela tem um sonho um tanto estranho. No sonho, ela se encontrava numa igreja, onde havia um padre já ancião, celebrando uma missa. O olhar penetrante daquele sacerdote, a deixou admirada. E de repente, quando termina a missa, ele olha para Catarina, e faz um gesto com a mão, a chamando para perto de si, mas assustada. Ela deixa a igreja. Ainda no mesmo sonho, agora Catarina estava visitando um doente. E de repente, aquele mesmo sacerdote vai até ela. E diz. Isso minha filha. É bom cuidar dos enfermos. Não fique com medo. Você hoje foge de mim. Mas um dia, ficará feliz de me encontrar. Deus tem desígnios para você. Não esqueça disso. Catarina então acordou sem entender nada. Mas o olhar daquele sacerdote, ficou marcado em suas lembranças para o resto de sua vida. Tempos depois, ela vai visitar a irmã mais velha. Aqui estava no convento. No convento das filhas da caridade de São Vicente de Paulo. E encontrando-se lá, Catarina ficou surpreendida ao ver na parede, uma fotografia do mesmo sacerdote que ela tinha visto em seu sonho. Admirada com o que via, Catarina perguntou quem era aquele homem da foto. E as irmãs responderam que tratava-se de São Vicente de Paulo, o fundador da congregação das irmãs da caridade. A partir daquele momento, Catarina compreendeu que sua missão era consagrar-se a Jesus. E ela iria fazer isso, através da congregação das filhas da caridade. No entanto, por questões familiares, no início, Catarina teve de enfrentar vários obstáculos. Mas finalmente aos 24 anos, ela consegue entrar para a congregação das filhas da caridade. Agora já uma noviça, Catarina passa a ter várias visões. Entre elas, ela ver o coração incorrupto de São Vicente de Paulo. Ver Jesus Cristo durante o Santíssimo Sacramento. Mas foi em 19 de julho, de 1830, que o seu grande sonho de ver a Santíssima Virgem se realizou. Nesta data, mais precisamente durante as onze e meia da noite, enquanto todos no convento dormiam, Catarina é acordada pelo seu anjo da guarda, que lhe aparece na forma de uma criança de uns cinco anos de idade. E diz. Irmã, vamos, a Santíssima Virgem a espera. Catarina então, mais que depressa, seguiu aquele menino, e por onde eles passavam, haviam luzes de velas acesas. Mas o que a deixou mais impressionada, foi que quando eles chegaram na capela do convento, o menino tocou apenas com as pontas dos dedos e a porta se abriu. Ao entrarem no local, Catarina observou que todos os castiçais estavam acesos, como se fosse para a missa da meia-noite. De repente, ela ouve um ruído, e quando olha, ela vê a Nossa Senhora sentada numa cadeira. E seguindo o impulso de seu coração, Catarina foi bem para juntinho dela, apoiando suas mãos sobre os joelhos da Santíssima Virgem, como teria feito com a sua mãe. Segundo a própria Catarina, aquele foi o momento mais doce de sua vida. Durante a primeira aparição, Nossa Senhora avisa que a França passará por grandes tribulações. E também diz que Deus tem uma missão para Catarina. Mas é durante a segunda aparição da Santa, que esta missão será revelada. No dia 27 de novembro do mesmo ano, enquanto Catarina fazia suas orações na capela do convento, Nossa Senhora lhe aparece pela segunda vez. Ela estava de pé, e trajava um vestido de seda branco Aurora. Usava um véu branco, que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até os pés. Estes estavam apoiados sobre o que parecia ser a metade de uma esfera. Suas mãos estavam colocadas na altura da cintura. De repente, percebi que em seus dedos havia anéis revestidos de pedras preciosas, das quais saíam raios. Cada um, mais lindo que o outro. Os raios eram tantos que já cobriam toda a parte de baixo. Já não podia ver mais os seus pés. De repente, escutei uma voz dizendo, Estes raios que ver, representam as graças que derramo sobre as pessoas que me pedem. Naquele momento, formou-se em torno da Santíssima Virgem uma moldura, de formato quase oval, onde no alto havia as seguintes palavras, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então ouvi uma voz dizendo, Fazei, fazei cunhar uma medalha por este modelo. Todos os que a usarem receberão grandes graças. As graças serão ainda mais abundantes para as pessoas que a usarem com confiança. Após a aparição da Virgem, Catarina contou o acontecido somente para seu confessor, um padre chamado Aladeu. Mas de início, ele não acreditou. Em dezembro do mesmo ano, Nossa Senhora aparece novamente a Catarina, refaz o mesmo pedido, e diz. Minha filha, daqui para a frente não me verá mais, mas em tuas orações ouvirá a minha voz. Dois anos depois, após presenciar vários dos acontecimentos que a própria Catarina previu, padre Aladeu decide consultar o arcebispo de Paris. E este após ouvir atentamente toda a história, finalmente autorizou que as medalhas fossem cunhadas. Era 1832. Neste ano, uma terrível epidemia de cólera, originária da Europa Oriental, atingia Paris. Mais de 20 mil pessoas morreram. Em um único dia, chegou a morrer mais de 800 pessoas. Nesta mesma época, são feitas o primeiro lote com cerca de 2 mil medalhas. E então as filhas da caridade, rapidamente começam a distribuir as medalhas entre a população. Era mês de junho, estavam no ápice da doença, mas rapidamente, curas milagrosas começam a ocorrer, livrando um grande número de pessoas da morte, e juntamente com as curas, vários depoimentos atestando a proteção de Deus, para os que usavam a medalha. E assim, aquela medalha até então sem nome, recebe carinhosamente da população, o nome de medalha milagrosa. A devoção a esse grande instrumento de graças foi tão rápida, que dois anos depois, em 1834, já haviam sido oficialmente cunhadas mais de 500 mil medalhas, e no ano seguinte, este número já passava de 10 milhões. Durante toda a sua vida, Catarina fez questão de se manter no anonimato. A única pessoa que sabia de suas visões, era o seu confessor. No convento, as irmãs de congregação sabiam que entre elas, uma era a aclamada vidente da medalha milagrosa, mas não sabiam qual. A identidade de Catarina só é revelada em seu leito de morte. Quando morreu, mais de um bilhão de medalhas já haviam sido cunhadas. Tendo predito por várias vezes que não chegaria a ver o ano de 1877. Catarina faleceu em 31 de dezembro de 1876, aos 70 anos de idade. Para a surpresa de todos, 56 anos após a morte de Catarina, o corpo foi encontrado inteiramente incorrupto. Santa Catarina foi beatificada em 1933, e canonizada em 1947, pelo Papa Pio XII. O corpo incorrupto de Santa Catarina, se encontra até hoje na Capela das Filhas da Caridade, em Paris. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus.